Olá pessoal, estamos aqui de volta com o Gameplay News, com 13 minutos. Dessa vez, fases de cassino Carnival Night. Essa é a única fase de cassino fora dos sangueiros que eu gosto, porque todas as outras são tão terríveis. Minha emoção, eu sou muito chegada nessa daqui na hora, porque tem certos traumas na segunda parte dela. Acho que todos já devem saber do que ficou. Mas é isso, da última vez eu estava... Eita! Da última vez eu estava lá no Marbley, alguma coisa lá, aguardem! Opa! E agora, isso! Sai! Sai, mano! Sai! Eu odeio esses negócios! Opa! Essa fase gosta de brincar com a gente! Nossa! Sai daqui! Opa, a bolha de... Eu tinha certeza que era de fogo! Nossa, essa fase é muito esquisita! Tem tantas cores! Por que eu não sei controlar esse negócio? Vamos... Opa! Corre, Tails! Dá-lo mais, Tails! Dá-lo mais, Tails! É que o Tails abre aquilo ali, que às vezes chega perto... Já que eu estava lá em cima do Tails lá embaixo, e ele acabou a pintura aí de poder passar. Não! 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 O quê? Ah! Vem! Ixi! Vamos lá! Ouch! Cuidado! Não! Ah, é! Que inteligência! Eita! Ah, qual é? Isso também foi culpa do Tails, que ele também está subindo e descendo. Ah, tá bom que fechou o negócio todo mundo para eu descer. Foi culpa do Tails. Eu ganho essa fase que eu estou em segundos, quando eu passo o Speedrun dela. Lá no início acontece um treco louco que eu estava parando aqui no boss. Nem sempre funciona, mas... Ai! Funciona! A chave é prazer, meu irmão. Começaram de onde eu gravo. Vamos! 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 Ai! Meu último ring! Que momento... Tenso! Aeee! Uma vez eu buguei sem bossa. Fiquei parado aqui nesse bloquinho e ele me puxou para baixo e continuou puxando até minha morte. Muito estranho! Opa! Meu Deus está indo mais rápido que eu. Aqui tem um atalho, mas não lembro de... Incrível! Mas não lembro de onde fica. Acho que é naquela rampa vermelha primeira lá. Você pula e você já chega lá em cima já. Apesar de precisar descer aqui pra ele. Mas... O que eu não tenho certeza? Estou pegando o caminho usual. Opa! Eita! Opa! 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 É muito louco o negócio da palheta da fase mudar. As mudanças. Terão toda a palheta da fase. Palheta de fluxo da fase. Algo que naquela época né? Ah é! Tem forma de passar daquilo ali sem apertar aquele botão Acho que tenho que começar a fazer demonstração de alguns baits de vez em quando Não são tantos Ai essa parte cara, que trauma eu tinha desse lugar Sério Era horrível Sempre morria Fiquei muito tempo sem passar daquilo Nossa Quando eu passo ali eu olho pra ele Mesmo quando eu era criança Nossa Era terrível Não, não, não Legal, legal, legal É uma enganação Não Seu Que Um, um, um Não lembro por onde era O atalho ali Acho que não era nem atalho Acho que era só um Water Ring Opa Opa Hahahaha Agora que não vou esperar nada Ah legal Acho que estou no boss agora Tududu De novo você né Meu Deus que eu vou ficar cuidando do Tails E eu hein? Que loucura! Opa! Eu já mudei nessa parte sem querer. Aconteceu de... Ah tá! Não consegui. Me atirar e fiquei preso ali. O canha ao invés de ficar virando pra cima e pra baixo com meio fácil, ficou ruim estático. Corri em inércia lá e acabou que eu não consegui sair do lugar. E assim termina mais um Gameplay. Espero que você tenha gostado e até a próxima.